E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops DCG, eu sou o programa de notícias rápidas sobre o Pokémon DCG e dessa vez com muitas novidades, os caras não vieram com spoiler não, vieram com 17 meu amigo, então é muita coisa. Lá nos Estados Unidos vai começar uma promoção agora de produtos de Pokémon DCG através do site GameStop que é a maior rede de games lá nos USA e aí se você comprar 25 dólares de produto de Pokémon DCG automaticamente será incluída no seu carrinho aí uma carta Jumbo 2 Norlex VMAX e se você comprar 35 dólares parece que tem um frete grátis. É complicado, né, a gente não tem uma rede tão grande, talvez a R-Happy, mas talvez a loja oficial da Copag, né, podia rolar umas promociõezinhas assim de vez em quando. Eu até gosto das cartas Jumbo, acho da hora. Uma carta Jumbo exclusiva como essa acaba que dá um bom ar colecionável, né, ao longo do tempo com certeza valorizaria um pouco. Queria falar dessa promoção apenas para ver que as coisas acontecem lá fora e parece que não custa muito para acontecer algo desse tipo aqui. Temos a arte agora do produto americano Battle Academy, que nada mais é do que uma versão, tipo, muito próxima daquele Family Box que estava vendendo no Japão, que é uma box com decks iniciais com cartas tematicamente mais fáceis. Sabe aquele tanto de efeito, um monte de efeito de jogar moeda? Não. Ele vai lá para o básico do Pokémon DCG. Aquele velho, uma energia para tanto, duas energias para o dobro, três energias para mais do que o dobro. Ele vem ali com, tecnicamente, três decks, uns adesivinhos, né, vai vir com Raichu GX, Charizard GX e Mewtwo GX. Essas cartas vieram para a gente através de Hidden Fates, tá? Então, agora deve ser uma segunda forma desse produto. Ele vem numa caixa parecendo muito um jogo de tabuleiro, então não sei se é o tipo de produto que viria, sabe, aqui para nós no Brasilzão. Mas ele é muito, muito copy do Family Box. E eu acho que vender o Pokémon DCG numa caixa parecendo com um jogo de tabuleiro e já pronto para jogar com várias pessoas, jogar e ainda ter um certo rodízio para escolher os decks iniciais, eu acho que é uma boa, é um kitzão completo. Tomara que venha aqui para o Brasil. Espada Escudo 3 tem nome em inglês, porque lá no Japão a gente já tinha os nomes divididos e tudo mais. Vai chamar Darkness Ablaze. O Darkness já vai para o lado escuro da força e o Ablaze vai aí para o lado do fogo, né? Então é uma coleção muito provavelmente baseado nesses dois tipos. E olhando para a capa dos boosters, com o Charizard Gigantamax, o Grimsnau Gigantamax e o Synths Corp Gigantamax também. E estranho, porque normalmente a gente tem quatro artes de booster diferentes, mas nessa coleção foram divulgadas três. Será que agora a gente vai trabalhar só com três boosters? E os decks iniciais, que é o Galarian da Armanitan. Odiei esse deck. Tipo assim, para mim não parece muito chamativo, sabe? E o Galarian Serfet. O Serfet ainda tem os seus fãs, mas são dois decks que tem cara de serem decks muito ruins, né? Tipo assim, eu sinceramente, se eu tivesse a opção de levar o deck do Rilabum, do Cinderace, do Inteleon... Eu particularmente, se tivesse a opção de levar o deck do Rilabum, do Cinderace ou do Inteleon, Zashans, Amazenta, todos do Blocks, Pato, Escudo, eu dificilmente levaria o do da Armanitan e do Galarian Serfet. Mas quando tem essa pegada, que não vai para o público casual, eles têm sempre a chance de se redimir com o competitivo. Como assim, Tio Sam? Vamos supor que eles colocam um Giovanni, um Giovanni em cada deck desse. Pronto, resolveu, agora os decks estão vendidos, não vai ficar na prateleira, tá bom para todo mundo. E também mostraram os Blister Packs, que aqui no Brasil está vindo mais como o Quad Pack, com a promo da Hatena e do Pikachu. Esse Pikachu foi dado lá nas promos do Ginásio, então a gente não está tendo mais essas promos de Ginásio lá no Japão, porque eles estão de quarentena e todos os torneios estão cancelados. Então aos poucos a gente está pegando todas as cartas que já foram lançadas lá. Vamos ver se eles vão lançar uma multidão de cartas muito em breve. E agora sim, lá vem eles, Infinity Zone, essa coleção que teve até um nome mudado também lá no Japão, por esse tempo de pandemia e tudo mais, para não ser fim do mundo, né, a temática da coleção. Mas eles liberaram de cara 17 cartas de uma vez, tinha anos que eles não faziam isso. E esses 7 mesmo sendo japonês muito grande. Todos eles vão fazer parte da coleção Espada e Escudo 3, e aí estão as cartas que a gente vai mostrar agora, Darkness Ablaze, que será lançada aí para a gente em agosto, tá? Vamos começar também falando que algumas cartas não estão na Pokédex Galarra, ou seja, não estão no jogo Espada e Escudo de Nintendo Switch. São elas o Raundum, Caesar, Crobat e Salamence, mas estão saindo na carta. Então começamos aí por um lado que o Card Game talvez possa ter lançamentos realmente exclusivos, nada a ver com o caminho que o jogo está indo. Vamos começar com o Raundu V. 210 de vida básico, por uma energia de fogo ele dá o City Flame para 20 dano, Pokémon ativo do oponente está queimado. Duas energias de fogo e uma incolor, ele dá o Compensation Flame para 100 de dano mais. Se você tiver um Pokémon de fogo que tiver dano nele, esse ataque causa 100 de dano a mais. É bem fácil fazer isso, principalmente com Rainbow, e três energias para 200 de dano. Um Pokémon que dá dois prêmios é levemente fácil. A gente tem o Zacian que consegue fazer isso, mas ele não pode fazer no próximo turno e ele não tem Soldadora do seu lado, apesar do Disco de Metal. Pode ser uma carta relativamente forte e interessante. O Dreadnall V, 210 de vida básico de água, ele tem um Heart Shell, ele toma 30 a menos de dano, sua habilidade, Cascudão, né? Tartaruga forte. Duas energias de água e o Minkolor, ele dá o Power Bite para 130 de dano, o Pokémon Defensor não pode recuar durante o próximo turno. Nesse formato com tantos recuos, eu não sei se isso é tão interessante assim. Mas temos o Dreadnall VMAX, que vai para 320 de vida, habilidade Heart Shell, ele continua tomando 30 a menos de dano, duas energias de água e o Minkolor, ele tem o GMAX Stone Surge para 160 de dano, e você joga uma moeda se der cara 80 de dano a mais. É isso, meu amigo. Provavelmente o seu destino vai estar nessa moeda aí, você vai apostar nisso? Galarian Cursola, a gente tem ali, tipo 5, 190 de vida, habilidade 18 Aura, tá? Enquanto esse Pokémon for o seu Pokémon ativo, quando o oponente ligar a energia da sua mão nos Pokémon dele, aquele Pokémon toma 30 de dano. Então é isso, toda vez que o cara baixar uma energia da mão, toma 30 de dano. Ah, mas e se eu usar a habilidade? Tá da mão, tá? Pega a energia da mão e baixa, também toma o dano, beleza? Uma energia psique, o Minkolor, ele dá o Hollow Missile para 60 de dano, ainda causa 3 de dano, nosso Pokémon do banco, da forma que você quiser. Mais uma forma aí de Spread. Temos o Sr. Hyperior V, 230 de vida básico, por uma energia de luta e 2 incolores, ele dá o Drill Run para 80 de dano, e você descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Interessante. Depois, por uma energia de luta e 3 incolores, você dá o Heavy Rock Cannon para 210 de dano, e esse Pokémon não pode usar esse ataque durante o próximo turno. Temos o Sr. Ariadus Noturno. Primeira carta do Ariadus Noturno. Seja bem-vindo ao time, hein, Srita Ariadus? Estágio 1, evolui do Spinarak, habilidade Spider-Net. Quando você jogar essa carta da sua mão para evoluir nos seus Pokémon, você pode trocar um Pokémon do oponente de evolução por um Pokémon ativo. Então é um Catcher, mas só se for meio gordinho, né? Tem que ser maiorzinho ali, não pode ser os básicos pequenininhos. Uma energia noturna e o Minkolor, ele dá o Poison Needle para 30 de dano, o oponente agora está envenenado. Bem simples, né? E agora lá vem ele, o Batman V, né? 180 de vida básico e agora também do tipo noturno. Seja bem-vindo ao time Batman! Agora sim, hein, na cor certa. Habilidade Knight Asset. Durante o seu turno, quando você jogar esse Pokémon da sua mão, você pode comprar cartas até ter 6 na sua mão. Onde a gente já viu isso, né? Fazendo esse setup com o nosso Shining X. Você não pode usar mais do que um Knight Asset Ability durante o seu turno. Então é um pouco diferente, sim, do Shining, porque o Shining você poderia usar mais do que dois Shining noturno. Então acompanha o Dedene, né? Volta as habilidades antigas e tudo mais, volta o texto. Só que ele tem mais vida que o Shining. Pode entrar aí o tal do Power Creep das cartas. Mas estamos voltando às origens aos poucos. Por uma energia noturna e uma incoloura, ele dá o Poison Fang, ele dá 70 de dano, e o Pokémon ativo do oponente agora está envenenado. É um baita recurso, e eu não sei se isso daí vai parar nos decks noturnos, não. Talvez jogue em tudo. Até no lugar de Dedene em algumas situações. Temos o Scrafty, 120 de dano, noturno. Por uma energia noturna, ele dá o Corner, 30 de dano. O Pokémon Defensor não pode recuar durante o próximo turno. Por uma energia noturna e duas incolouras, ele dá o Bad Brow, para 90 de dano. Se você jogou Pierce nesse turno, esse ataque causa mais 90 de dano. O Pierce, com certeza, é uma carta treinador. Temos um Rupa. Caramba, a galera do TCG, outro Pokémon que eles gostam bastante, é o tal do Rupa também, né? 120 básico. Por uma energia noturna, ele dá o Assault Gate, para 90 de dano. Se esse Pokémon não foi movido do seu banco, para a posição ativa nesse turno, esse ataque não faz nada. Então é meio que um Zapdos, para mais dano, né? Só que o Zapdos tinha ali os 10zinho garantido. Aqui não, ele tem que ser movido mesmo, e ele vai dar os 90 de dano garantido. Vejo muito jogo para isso aí. Inclusive ao lado dos Zapdos, né? Um deck de Pokémon pequeno aí, causando uma boa quantidade de dano. E com certeza o tipo noturno deve estar recebendo alguns benefícios aí. Lá vem ele, o poderoso Eternatus V. Talvez os grandes spoilers desse vídeo aqui. Noturno, 220 de vida, básico. Para uma energia incoloura, ele dá o Power Assault. Dá 30 de dano, e você liga uma energia noturna da sua mão em algum Pokémon do banco. E por uma energia noturna e 3 incolores, ele dá o Dynamax Cannon, 120 dano. Se o Pokémon ativo do oponente for um Pokémon VMAX, esse ataque causa mais 120 dano. Bem clássico isso daí, ele faz isso inclusive no jogo. Mas ele evolui, Eternatus VMAX, para 340 de vida. Habilidade Infinite Zone. Todos os seus Pokémons em jogo forem noturnos, você pode ter até 8 Pokémons noturnos no seu banco. E você não pode jogar outro tipo de Pokémon, qualquer outro tipo. Quando essa habilidade não funcionar mais, você tem que descartar os seus Pokémons do banco até você ter apenas 5. Automaticamente, um combo com o Crobat, que a gente viu ali em cima, para você comprar cartas e depois se desfazer dele. Muito absurdo, hein? Essa habilidade aí, muito interessante mesmo. Por uma energia noturna e uma incolor, ele dá o Dread End, 30 de dano vezes, esse ataque causa 30 para cada número dos seus Pokémons noturnos. Vocês já viram isso? Parece um tal de Raikwaza, né? Mega Raikwaza, eu diria, e com estádio, só que ele já vem com estádio embutido na habilidade. Mas força todo mundo a ser do tipo noturno. Só anda com a galera amada a força aí. Vamos para o Scissor V, 210 de vida básico, para uma energia metálica, Tear Off, 30 de dano, e você descarta uma ferramenta Pokémon e uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Carabuz, 2 por 1, hein? E duas energias metálicas e um incolor para Slash Claw para 140 de dano. Ok, justo, humilde. Salamence V, 220 de vida, por três energias incolores, o nosso Pokémon Dragão volta também como tipo incolor, não é mesmo? Para o Transflight. Esse ataque causa 30 de dano a cada um dos Pokémons do oponente. Três energias incolores dá 30 de dano em área. Depois, por quatro energias incolores, ele dá o Heavy Storm para 160 de dano. Talvez o primeiro ataque dele veja algum sentido dentro do formato, causando esse spread, né? Vamos ver. Três energias incolores talvez seja algo fácil de fazer a manutenção, principalmente enquanto tiver soldadura. Pears, Apoiador, você procura no seu deck por um Pokémon noturno e uma energia. Revela elas e coloca na sua mão. Depois embaralha o deck. basicamente, ele é um Minato, né? Um Volkner buscando a energia, só que a energia ali não menciona que é uma energia noturna. Ele menciona que é um Pokémon noturno. Então você pode pegar qualquer energia, podendo ser também uma energia especial e um Pokémon noturno para trazer para campo. Lembrando que Pokémon noturno pode ser o Crobat, então essa carta automaticamente simboliza Draw Power nos próximos decks noturnos. Agora lá vem ele, Rose, Apoiador e meu amigo. isso daí vai dar problema, né? A gente já tinha Rosa, mudou para Rose e agora vem o Presidente que chama Rose e por já ter uma carta que chama Rose vamos ter que mudar de nome. Ele vai vir com o nome do que, será, hein? Escolhe duas energias básicas da sua pilha de descarte e ligue em um dos seus Pokémons Vimex e depois descarte a sua mão. Que ousado, hein? E aí, o que você faz? Usei isso para ganhar o jogo, né? Só se for. Mas é meio maluco. Pode ser que jogue em algumas situações se você tiver Draw Power na mesa. Coisas que... Algumas habilidades em campo que vão te dar cartas. Rose Tower também vai ter que mudar de nome esse pá, né? Durante o turno de cada jogador o jogador pode comprar cartas do seu deck até ter três cartas na mão. Tá aí, já achamos uma solução. O Rose, o Senhor Presidente, comba com o próprio estádio do Presidente. E ela, Hyde, a energia especial noturna. Enquanto essa energia estiver ligada em um Pokémon noturno, ela provide uma energia noturna. se não, nada, viu? O custo de recuo do Pokémon noturno é zero com essa carta. Olha aí, os caras fizeram uma habilidade da Dark Ray levemente piorada, mas é bom nesse formato ter esse recuo garantido aí. É algo levemente simpático. Para quem comprar duas Booster Boxes em Infinite Zone, essa box nova vai ganhar uma Pokémon Center Lady Full Art japonesa com essa arte diferenciada que é um prato cheio para colecionadores. Eu mesmo, olha essa carta aí, eu tenho muita vontade. E aí, temos alguns produtos normais de Pokémon Center como novas Deck Boxes, novos Sleeves e coisinhas especiais envolvendo Peers e Eternatus. Bom, pessoal, o vídeo termina por aqui. Se você gosta dos nossos vídeos, eu peço para você considerar ser um padrinho nesse momento de quarentena. Tem sido muito importante para a gente ajudar a manter as portas do canal aberto. A gente vive praticamente do apoio de vocês. Enquanto isso, a gente vai tentando sempre fazer o melhor conteúdo possível para a comunidade, tá? Esse mês, nós temos uma Booster Box da coleção mais recente, ou seja, Richa Rebelde sendo sorteada, coach com Lucas Araújo dos melhores jogadores do mundo e do Brasil, Gustavo Ado, dos melhores jogadores do mundo, nem vou falar também que ele é brasileiro. E a gente tem também um playmatch de campeão do League Cup com Blastoise e Piplup. Muitas coisinhas, muitos itens sendo sorteados. Se você ainda também não faz parte da nossa live, venha lá também. A gente tem sorteios exclusivos para os subs. Você que tem Amazon Prime, assina aí já na sua casa durante esse tempo de quarentena. Não perde tempo não. Vem apoiar a gente aí, vem dar um sub. É uma outra forma de você nos ajudar aqui no canal, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aí qual o efeito, qual a novidade. Muitos, muitos spoilers, né, mesmo. Qual deles você gostou mais? Coloca aí nos comentários, deixa eu saber. Vamos fazer esse vídeo meio que um fórum para a gente aprender coisas novas também, tá bom? Tinha um tempinho já que não tinha drops da CG, mas quando veio, veio quente, né? Então não esquece de deixar o seu like para que as novidades do mundo do Pokémon do CG cheguem para cada vez mais pessoas, tá bom? Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus, bebam água e drawfish dos brothers para encerrar. se cuida, hein? É nóis, valeu demais! Uh! Transcrição e Legendas Pedro Negri